Retrovisor, você conhece alguém que transportou aí da década de 60 para trás? Tem registro? Fotografou? Manda para nós. Opa, esse quadro é para isso. Quem mandou uma foto para nós, achei muito legal, foi o Rossano Brock. Ele é conhecido como Lolo. Ele mora em Caçador, Santa Catarina, Trucão. Esse aí é o meu pai, seu Milton, mais conhecido como Siriri. Olha o cargueiro que ele está aí, ó. É um caminhão que eu não sei a marca. Eu também não dá para entender que caminhão que é esse. Só vê que é um parrudão, já é uma carreta aí. Rodando na década de 50, 60. Valeu, rapaz. Outro aqui, Carlos Gonçalves, de Curitiba. Trucão, sou o Carlos Gonçalves, motorista da Dalsó, aqui em Curitiba. E gostaria de mostrar o caminhão que o meu pai, pai dele, o senhor Sebastião e o tio Miguel, trabalharam. São esses caminhões aí, ó. Dois fenemês. Essa foto foi feita em Milagres. Milagres, acho que é Bahia. Mais uma agradinha aqui também. O Anderson Canto, de Recife, Pernambuco, mandou uma foto aqui para nós dar uma olhadinha. Trocão à esquerda é o pai, o Tarcísio. E à direita é o tio Telmo. Transportando aí tunéis de Recife, onde estou hoje, né? Para São Paulo em 76. Cargueiro dele, esse 11 e 13, ano de 72. Legal, né? Legal, né? Ver essas fotografias, dá para a gente matar um pouco de saudade e conhecer um pouco mais do transporte que correu e que corre no Brasil. Então, participe do quadro retrovisor você também. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto